1h50 da madrugada, sede da Polícia Federal aqui na João Naves de Ávila. Estou aqui ao lado do doutor, delegado de polícia, Ricardo Ruiz Silva. Aliás, uma modalidade de crime que chama atenção, estelionato. Este pode-se dizer qualificado. Doutor, a gente pode ver aí pelas imagens, claro, mostrando só o montante do sex, que em pouco espaço de tempo, esse cidadão, ele conseguiu dar um golpe de aproximadamente 15 mil reais. Agora é importante que a gente chame a atenção dos comerciantes, principalmente aqueles que lidam diariamente com o cheque para pagar os seus fornecedores, porque a adulteração, pelo que a gente viu, nesses cheques, é pouco percebível. Pois é, a Polícia Federal recebeu informação hoje da Caixa Econômica e pela Polícia Militar que trouxe, conduzido uma pessoa, que estaria tentando fazer o depósito de um cheque, cujo valor passa aí dos 3.500 reais. Em investigações feitas, todas na data de hoje, nós verificamos que somente hoje eles tentaram fraudar cerca de 15 a 16 mil reais com cheques. Eles lograram êxito com dois cheques de cerca de 3.800 reais. É muito importante, como o senhor mencionou, ter um cuidado muito grande, principalmente por parte de comerciantes, no recebimento desses cheques. A fraude é quase que imperceptível nas folhas de cheque. Então, de repente, a pessoa que está entregando esse cheque, é interessante o comerciante verificar quem está passando esse cheque, de qual empresa, se é comum aquela pessoa estar passando ou não, porque isso pode ser só uma ponta do iceberg aí que a gente está descobrindo. O que a gente observa, doutor, é importante se diga o seguinte, a pessoa faz o cheque no valor, por exemplo, 700 reais. A adulteração passa de 700 reais a 3.750 reais, sem que haja rasura na folha. Pois é, isso impressionou a Polícia Federal hoje, a qualidade da falsificação dos documentos. Determinadas pessoas passaram cheques aí no valor de, como o senhor mencionou, às vezes 800 reais, 500 reais, e apareceram cheques descontados nos bancos em valores de 3.500, 3.700, 3.800 reais. Então, o que é que a gente está fazendo? Obrigado.